Salve salve minha família, Rafael e o P começando mais um vídeo novo aqui no canal No vídeo de hoje mano, é mais um episódio, terceiro episódio do nosso encontro aqui Os parceiros mandou, dá um salve Dá um salve aqui Dá um salve com aquele jeito Esquece mano, as molecada não para mano, tá mandando mandando os graus Mas parei, mas você vai mandar de novo né Então rapaziada mano, antes de tudo mano, já deixa seu likezão no vídeo E se você for novo aqui no canal mano, já se... Nossa senhora E se você for novo aqui no canal mano, já se inscreva, demorou? Então, bora curtir os graus das molecada aqui Tá demais Vai, vai, vai Marcia Vou atrapalhar o dia Atrapalhou o grau Ó, uma mão ainda Ó, 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 ó o jeito que vem aquele ali ó Cruzou uma perna Ah, errou Sai, 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 sai Ó, outra roupa aqui família, ó, subiu, quebrou Subiu e desceu ainda do suicida, quer ser Injoado Mano, tem quantas roupas aqui? Duas? Tem duas e três perifas Duas perifas? Quase foi Tem seis perifas Não, mas é agora aqui Aqui agora tem três Ah, pode crer Ó, 29 anos né Tratorzão As duas Culpe do encontro Esquece Mano, tá ventando pra caramba também, né mano Ué Ó, os caras Entrou até de moto aqui, mano Ó, aqui, ó Ó Ó Caralho 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 Ô, parça Ô, mano Você matou o coração, mano Caralho 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 Tudo calculado Eu ia mandar um automático Mas se não olhou, quebrou É, mentira Vai lá de novo, né Cê é louco, mano Quase que eu vou lá pra lá, mano Cê é louco Cê é louco Ó, não vem pra cima de mim não, hein Cê é louco Cê é louco Cê é louco Cê é louco na bike, rapaz Nossa senhora Dois molecada Dois molecada e agitada mesmo, é bem parça Aí familiar É uma pá de molecada, mano Uma pá Uma pá mesmo, ó Não para Nossa senhora Olha, filha, ó Olha, filho, ó Olha o Vaticão A figa Ó, quebrãozão 29 brava Atrapalhando o vídeo Olha, ele tem uns pá de negros também Ó, pô Não, velho Eu tenho que acertar Ó, pô Olha o Gui 80 de Campinas aqui, ó Só salvinho Daquele jeito, filho Igualzinho, mano Ai, caralho Mano, olha que espaço louco, mano Só salvinho, cachorro, tamo junto A potinha, a potinha Cê é louco, mano Que espaço louco, mano, que é aqui, mano Olha o Tandy Vai, quer ir, Magalhães Olha o Miranha Olha o Miranha Marcha Vira, mano Calma, calma, calma Pede o like no bagulho Homem-Aranha, filho Até o Homem-Aranha encostou aqui Cadê a teia? Lá de brisa, parça Ah, bravo, filho Já manda um salve, já Pede o like, pede o like Que jeito, filho Vira o like, filho Cê tá de pilha Cê tá de pilha Ah, não, parça Tá bom em 99 Brabo, mano Mano, olha essa pontinha aqui, louco Cê vem aqui assim, no grauzinho Vem no grauzinho Olha se tivesse 10 pra dar um grau de moto aqui também Chave, filho Olha, reciclão De jeito Olha o brabo, olha Nossa, quase vai na parede Olha o automaticão Imagina o droga essa porra aí Imagina mandar o droga O alvo hoje é ele, filho Esquece, filho Tamo juntão, mano De jeito Como é que é? Cê larga a mão do freio Tira as mãos Joga a bike no chão E sai correndo E sai correndo Simplesmente isso Louco, mano, louco, louco Passa da hora, mano Da hora Só quero saber a senha daquele Ah, porra Prozinha Bala Tira a plaquinha Tira a plaquinha Bala Marcha, marcha Olha, família Olha como é que tá aqui, mano Daquele jeito, mano Motorizadinha ali, braba Olha a plaquinha dele, filho Olha, mano Tá alocado Rápido Tá, filho, mano E os grau? Não tem mais? Não passa aqui Manda lá Um grau Manda lá Um grau lá Qualquer um Mais chave Tá empinando sozinha agora, parece? Tá empinando sozinha Tá Manda um salve aí pro vídeo Vamos juntos, mano Vai lá, então Inscreve aí no canal Deixa o like aí, parceiro Manda lá, mandando Ó, o menor Olha o jeito que vem os outros malucos Vai lá, então Ó, o tomatecão Ah, filhão É lá, cachorro Tamo junto, mano Da hora Vai lá, manda Manda, mandando lá Manda, manda Tiago Cê é louco, mano Que quebrão lindo, parça Aí, Tony Se cê tiver vendo esse vídeo aí, mano Quero ver se tirar um X1 com esse mano aqui, mano O céu é o rei dos quebrão aí de Botucatu Esse aqui é o daqui, filho Esquece Que da hora, mano Mano, foi o maior prazer Encostado aqui, tá ligado Ih, hornetão Tudo quanto é coisa aí Vai, mano Foi o maior prazer Encostar aqui, mano Satisfação demais, tá ligado As molecada recebeu eu Com carinho, mano Foi o maior satisfação Daquele jeito E é nóis, mano Chave, filho Dá um salve pro videozão, hein Dá um salve, hein, rapaziada Salve, cachorro Tamo junto, mano Ó Super legal Gesso Ó É um infinito 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 É um milhão, filho Milhares Esquece Tá, bora Mas é isso, rapaziada Vou finalizar o videozão aqui, tá ligado Vou me despedir da cidade, mano Na verdade, não vou me despedir, mano Vou ir pra um outro local Um outro local, tá ligado As molecada vai dar uns graus de moto E eu vou estar encostando também Fechou, minha família? Então vou finalizar esse videozão aqui Dá um salve, cachorro Salve Mano Vamos estar encostando agora na onde? Na rua do Grau Ali no Miriam É, né Vai dar uns grauzinho de moto agora Mano Aqui foi mó da hora Satisfação Enorme, você que chamava eu aí Tá ligado E, mano Foi muito louco, mano Aqui curti pra caramba A área aqui, tá ligado É uma área muito louca Pra dar uns graus de De bike, tá ligado Tô até confundindo o grau de bike Com o grau de moto Mas é isso, família Se vocês gostaram desse video, mano Já deixa seu likezão Demorou? Se você for novo aqui no canal, mano Já se inscreva Mas peraí Antes Vocês tem que ver isso aqui, mano Que brisa, mano Opa É isso aí Demorou, rapaziada? Então vou finalizando Mais um videozão aqui Se vocês gostaram Deixa seu like Se inscreva no canal Quem for novo E ativa o sininho das notificações Então é isso, rapaziada Vou ficando por aqui Rafael LP O mais chave do YouTube Espero que vocês Tenham gostado, mano Desse encontro aqui Que rolou em Campinas Fechou? Em breve, mano Terá Outros encontros aí Das cidades aforas Demorou? Mas é isso, mano Tamo juntão E até o próximo video Fui 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 Fui